Posso ele se arrastando? Agora fudeu, porque a gente tá sem arma Posso comprar ou não? Quer fazer um recorde? Compre uma, pode comprar uma arma aí, Gordon Só não gasta muito, deixa 4 mil pra próxima 4 mil, 2 mil não dá não? 2 mil agora pra próxima T4 Correta postos Arrindo aqui Ah, mas não tem ninguém atirando no Cypher comigo não? Não né, que beleza Tem bem, tem bem Spectre ali no chão Não levanta não, tá gordão, relaxa Não vale a pena agora Tem A também, tem A e tem B Tem A e tem B Você não matará meus aliados Vai, 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 vai Vira, corre, vai, vira, corre Não entra no caminho Pris tunou já no A e tá chegando Pris tunou já no A e tá chegando Pareda é algum lugar escondido Vai ser pareda aqui ó Tem rampa viu, tem rampa Não, entendeu Não Pareda é demais Eu tava exposto Nossa, 58 Seige A Seige vai vir por aqui ó Não Malaria, não entrega onde você tá não I comi Nota Tava Eu falo É pular Pulou Aeeeeeeeeeeee Vitória do uzatarte Tô ela vilã Eu não tenho ignorado antes.